O amor não descobri, a vida floresce, a alma se aquece, o coração bate-bote E cada verso que eu vi só pra te dizer Que o amor escuro é o que eu sinto por você E o azul, o azul dos teus olhos tem sua cor E o azul, o azul dos teus olhos tem sua cor E o azul, o azul dos teus olhos tem sua cor E o azul do céu, o salva, com você navegar no barco do amor É sucesso os atores Amores descobrem, a vida floresce, a alma se aquece, o coração bate forte E cada verso eu fiz só pra te dizer Que o amor mais pura é o que eu sinto por você Rio azul, o azul dos seus olhos tem sua cor Rio azul, juntos vamos se amar Como se navegar no barco do amor Juntos da regra, chamar no barco do amor Como se navegar no barco do amor Rio azul, o azul dos seus olhos tem sua cor